Foi surpreendido pelos resultados divulgados pelo Banco Espírito Santo. O Sr. Ministro das Finanças disse há pouco na Comissão Permanente que houve uma alteração materialmente relevante que precipitou tudo isto. A pergunta é, e o Sr. Governador diz que isto foi tudo tratado em 48 horas, e a pergunta é como é que justifica a existência de um decreto de lei votado de emergência e ocultado dos portugueses num Conselho de Ministros, onde isto não foi incluído no comunicado, aliás esse decreto de lei foi apenas divulgado na sexta-feira, à noite já depois de um encecamento dos mercados, a existência deste decreto de lei que basicamente cria as condições jurídicas para o tipo de intervenção que se veio a verificar durante o fim de semana, e portanto a primeira pergunta que o Partido Solista que lhe gostava de fazer é se mantém a sua posição de que tudo isto foi tratado em 48 horas ou a situação já estava de acordo com o governo e o Banco de Portugal conjuntamente a tratar desta situação pelo menos desde quinta-feira. Para além disto, há outra informação que pode mostrar que de facto esta solução conjunta do Governador do Banco de Portugal e do Governo português, repito, do Governo português, estava aliás a ser tratada bem antes. Há hoje notícias de jornais que dizem que a questão não foi resolvida na quinta-feira de manhã imediatamente a seguir à divulgação dos resultados do Banco Espírito Santo, foi isso sim seis dias antes. E porquê? Porque o auditor, a KPMG, diz, tenho aqui a notícia, que avisou o Banco de Portugal sobre novos buracos do BES cinco dias antes. E portanto, segundo a KPMG, o Sr. Governador soube que os resultados não seriam aqueles que eram previsíveis no dia 22 de julho e portanto não pode ter sido surpreendido pelos resultados porque já os conhecia. A primeira pergunta é esta, penso que é da maior importância esclarecer exatamente o prazo onde se tomou a decisão primeiro de intervir no Banco, decisão conjunta do Governo e do Banco de Portugal e portanto qual foi a data. Em segundo lugar, é também importante saber se o Governador e o Governo avisaram ou não a Comissão de Valores Mobiliários, porque na melhor das hipóteses foi tomada uma decisão de intervir no Banco na quinta-feira de manhã, o Sr. Governador disse aqui que só lhe foi comunicado na quinta-feira à noite que o BES não teria capacidade de atrair investidores privados, no entanto a decisão de emergência foi começada, foi pelo menos na quinta de manhã. Portanto, o Sr. Governador informou ou não a CMVM desta decisão e que consequências é que acha que pode ter tido o facto de, enquanto o Banco de Portugal e o Governo tomavam esta decisão de intervir de emergência num banco, as ações do Banco Espírito Santo mantiveram-se cotadas durante dois dias, isto partindo do pressuposto que só soube quinta de manhã e não antes, que também é uma dúvida que temos, mas pelo menos nesses dois dias houve uma destruição de valor de cerca de 60% onde há suspeitas de ter havido transações ilegais, transações ilegais essas que aliás estão hoje a ser investigadas pela CMVM e uma das questões que está a ser hoje investigada pela CMVM é a violação do dever de defesa de mercado. Portanto, comunicou ou não à CMVM e qual é que acha que foi a consequência de não ter sido imediatamente suspensa, pelo menos na quinta de manhã, a transação destas ações. O Sr. Governador também, e numa forma, deixe-me diga, um pouco lamentável, repetiu, ipsis verbis, o supino governamental. A ideia de que não existe dinheiro dos contribuintes. Sr. Governador, o fundo é uma pessoa coletiva que consolida no perímetro orçamental, faz parte, portanto, do Estado, é gerida por uma comissão diretiva que tem um membro nomeado pelo Banco de Portugal, um membro nomeado pelo Ministro das Finanças e outro membro nomeado conjuntamente pelo Banco de Portugal e pelo Ministro das Finanças. Ou seja, um fundo que consolida no Estado, que conta para o déficit, que conta para a dívida, que é gerido em conjuntamente pelo Banco de Portugal e pelo Ministro das Finanças, desculpe, Sr. Governador, é do Estado. E o dinheiro todo que lá está é do Estado, porque as contribuições são obrigatórias e, portanto, quando alguém faz uma contribuição obrigatória, o dinheiro dessa pessoa, quando eu pago o IRS, a receita do Estado não é minha, é do Estado. E, portanto, naquele banco, todos os fundos, repito, todos os fundos, seja por empréstimo, seja por via contribuição sobre o setor bancário, seja por contribuições iniciais, seja por contribuições periódicas, esse dinheiro é do Estado e não é do setor privado que paga. É do Estado e a todos os contribuintes. Portanto, Sr. Governador, revê ou não a sua posição inicial de que não foi aqui metido qualquer dinheiro dos contribuintes. O Sr. Governador disse isso e, à luz da natureza do fundo e dos montantes envolvidos neste fundo, parece-nos uma afirmação que não tem qualquer fundamento. Entre as várias alterações clandestinas e de emergência que foram feitas à legislação, já falámos da que foi feita na quinta-feira, mas houve outra no domingo. Perguntei a Sr. Governador qual foi a necessidade de fazer essa alteração, o que é que aconteceu nesse fim de semana que não tenha sido percebido na quinta-feira, quando fizeram uma alteração substantiva para habilitar juridicamente esta intervenção e houve uma intervenção e só uma no domingo, que não tem nada a ver com a intervenção no banco, tem a ver com a venda do banco e, portanto, aquilo que foi feito no domingo foi a alteração jurídica que permite um certo tipo de poder ao Banco de Portugal na alienação desta instituição. E que a alteração é essa, Sr. Governador? Antes desta alteração, a lei dizia que o Sr. Governador tinha que apresentar propostas e houver um conjunto de entidades. E no domingo, subitamente, passou a ser uma emergência nacional dar plenos poderes ao Governador do Banco de Portugal para alienar um banco de cerca de 5 mil milhões de euros por ajuste direto. O Sr. Governador já não tem que ouvir propostas nenhum, mas não tem que consultar ninguém. Vende por seu selva iniciativa, por ajuste direto, eventualmente. E nós queremos saber porquê esta urgência. Porquê? Porquê que o Sr. Governador sentiu necessidade de pedir esta alteração legislativa? Porquê que ela foi feita de emergência? Ela não tem nada a ver com a intervenção, tem a ver com a venda. Portanto, Sr. Governador, em nome da transparência, é da maior importância que nos esclareça detalhadamente sobre a justificação desta alteração legislativa. Por outro lado, Sr. Governador, o Sr. Governador tem sempre batido na tecla de que foi surpreendido por uma administração criminosa que o enganou. E que até então fez, reforçou, fez um conjunto de iniciativas de supervisão. Mas houve uma declaração no domingo passado, que eu penso não tem tido a devida atenção, e que o Sr. Governador disse no domingo, e cito, o Banco de Portugal teve conhecimento de uma fraude em setembro de 2013. São palavras suas, públicas. Uma fraude em 2013. E pergunta, custodados do Partido Socialista, a questão de fazer era que iniciativas é que o Sr. Governador tomou quando tomou conhecimento desta fraude? Se tomou conhecimento de uma fraude em setembro de 2013, como é possível ter, em primeiro lugar, mantido a administração do Banco em Funções. Se há uma administração que comete uma fraude, ou quem disse que tenha comido uma fraude, diz o artigo 141 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que o Sr. Governador, quando está em causa uma gestação e prudente, tem o poder de substituir membros do Conselho de Administração. Não foi essa a sua escolha. Porquê? Se tinha conhecimento de uma fraude em setembro de 2013, por que razão permitiu a emissão de dívida subordinada no dia 21 de novembro de 2013? Se há uma fraude que envolve o financiamento cruzado do GES e do BES, se essa fraude é conhecida em setembro, o Sr. Governador tem a obrigação de comunicar ao mercado e tomar as diligências necessárias para, nomeadamente, impedir uma emissão de dívida subordinada. Como é que o Sr. Governador trabalhou com uma administração que sabia ser fraudulenta de quase um ano? Essa administração, para além da emissão de dívida subordinada que acabei de referir, também fez um aumento de capital. Como foi possível, Sr. Governador? Fala-se de o aumento de capital mais desastroso da história financeira mundial, já ouvi alguns jornalistas dizer isso, não há registro de alguém em junho ter metido mais de mil milhões de euros e um mês e pouco depois perder todo o dinheiro. O Sr. Governador, quando soube da fraude, da fraude em setembro de 2013 não fez nada. Eu vou-lhe lançar uma pergunta. O Sr. Governador celebrou a emissão de dívida subordinada do BES em novembro de 2013, juntamente com o Governo e com a Troika, por isso significar que Portugal tinha recuperado a confiança dos mercados. Há alguma ligação entre essa celebração e o facto de não ter tomado as diligências necessárias no momento em que teve conhecimento da fraude? E agora uma última pergunta, Sr. Presidente. Tem sido dito repetidamente que não há risco para os contribuintes desta injeção no fundo porque, em última instância, apesar do dinheiro que existe hoje ser integralmente dos contribuintes, o setor financeiro assumirá a responsabilidade. O Sr. Governador, como responsável máximo pela estabilidade do setor financeiro, está em condições nesta Comissão de dizer que será constituída uma provisão nesse setor financeiro pelo montante de eventual valor que terá que reembolsar o Estado? Sim ou não? Porque se não for feita essa provisão, então somos forçados a concluir que todo o risco e todo este dinheiro é da responsabilidade dos contribuintes. Só deixará de ser no dia em que houver uma provisão no setor financeiro que o Sr. Governador e a Ministra das Finanças dizem ser os responsáveis últimos pela recapitalização de um fundo. Até que isso aconteça, não há qualquer envolvimento dos privados e o risco é integralmente do Estado e dos contribuintes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra para responder. Eu começaria pela última questão. Eu, de facto, no domingo à noite, salvo alguma perda de memória, eu não referi a fraude. O que eu disse no domingo à noite foi o Banco de Portugal conseguiu identificar uma ponta de problema porque realizou uma ação de inspeção que foi para além do perímetro normal de supervisão, envolvendo uma auditoria às empresas não financeiras que constituem os principais clientes do Banco, exercício conhecido como ETRIC2. Quando esta ponta do problema foi identificada em setembro de 2013, o Banco de Portugal iniciou uma política de isolamento dos riscos do Banco Espírito Santo relativamente às restantes empresas do grupo. Esta política foi progressivamente reforçada ao longo do último ano e foi no quadro do aperto do cerco que o Banco de Portugal estabeleceu que as empresas do grupo Espírito Santo começaram a entrar em cumprimento. Por se eu bem me lembro, eu li este texto e neste texto não se fala nesse momento de fraude. Não, não disse oralmente, porque nessas coisas fiz leitura do texto, a única coisa que disse oralmente foi o que se referiu à necessidade de confiarem no novo banco no final da minha intervenção. Portanto, e eu isso posso lhe dizer claramente, que nós fomos acompanhando a situação em função da natureza das questões que se colocavam.